Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje meditaremos o parágrafo 1715 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos fala Santa Faustina. Uma forte tentação. O Senhor me deu a conhecer como lhe é agradável o coração puro, e com isso foi-me concedido um conhecimento mais profundo da minha miséria. Mas quando comecei a me preparar para a Santa Confissão, fui acometida por fortes tentações contra os confessores. Eu não via o demônio, mas sentia-o, e a sua terrível ira. Sim, trata-se de um simples homem. Mas não é um simples homem, porque tem o poder de Deus. Sim, confessar os pecados não é difícil, mas desvendar os mais secretos recontidos do coração, prestar conta da ação da graça de Deus, falar de tudo o quanto Deus exige, tudo isso que ocorre entre mim e Deus. Falar disso a um homem, isso supera as forças da gente. E sentia que estava lutando com poderes, e exclamei, Oh Cristo, vós e os sacerdotes sois o mesmo. Eu me aproximei do confessor como de vós, não como de um homem. Quando me aproximei do confessionário, primeiramente desvendei as minhas dificuldades. O sacerdote disse que eu não podia ter feito melhor do que confessar, em primeiro lugar, essas difíceis tentações. Depois da confissão, todas elas sumiram, e a minha alma sentia-se em paz. Rezenhos Oh sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Oh sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Oh sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, oh Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 A CIDADE NO BRASIL